Ateliê na TV, oferecimento Acrilex E na nossa dica do dia, direto do nosso festival de Pet Tudo com ele, Luciano Menezes! E invadiu aqui a sala de aula dele, as meninas deixaram gravar um programa, Luciano Menezes, bom dia meu amigo! Tudo jóia? Estamos aqui em Lindóia, um evento maravilhoso, vocês estão gostando né meninas? Então tá bom, então eu vou aproveitar, vocês vão ter aí duas dicas maravilhosas, vocês estão pintando madeira e o professor agora vai dar uma dica de pintura em tecido, como pintar hortências, vocês vão ver que é fácil e prático. Ótimo, vamos para a nossa aula né, todo dia que o Luciano Menezes vai dar essa dica para vocês, principalmente para você que não pôde participar aqui do nosso festival. Já tá pertinho da gente agora, olha. Então eu sempre começo fazendo fundo, então eu vou utilizar o pituá, passei diluente para tecido e aí vou com a cor verde musgo claro. Esticando bem aqui o tecido. O tecido tá esticado no MDF com cola permanente e é sempre importante para que eu tenha estabilidade no tecido. Quando você faz o fundo, ó, procura sempre terminar esse fundo em nada, olha, com o mínimo de tinta possível para que eu tenha um degradê. Terminei de fazer a primeira sombra, a primeira sombra que é larga, eu vou para uma sombra mais curta, aonde eu vou utilizar o verde pântano, olha. Quando você trabalha com mais de uma sombra, o cuidado é a expansão, então conforme você aumenta a tonalidade, você tem que diminuir a quantidade no pincel. E a regrinha é igual, sempre vai esfumando para não ficar marcado, olha. Então, terminei de fazer o fundo, aí eu vou para os elementos, agora eu vou para o segundo plano, que são as folhas. Eu sempre gosto de usar uma basezinha de diluente, porque isso me ajuda a correr melhor a tinta, olha. E eu consigo mesclar as cores com mais facilidade. E aí eu vou trabalhar com três cores, o amarelo-limão, o verde-pistache e o verde-pinheiro. Então, aqui, olha, eu sempre uso esse risquinho de base. Uma base, uma lateral, eu vou para os tons claros. E aí eu vou mesclar aqui, olha, o pistache com um pouquinho do amarelo-limão. E o outro lado que é escuro, aí eu venho com o verde-pinheiro trabalhando a parte escura. Olha só, preenchi, vou fazendo isso. Percebam, vocês, que eu não preenchi por completo, eu deixei essa borda livre, ó. Porque eu vou utilizar outra tonalidade aqui. Aí, olha que interessante, o lado que está claro, a borda será escura. O lado que está escuro, a borda será clara. Assim, eu terei o processo de luz e sombra com facilidade, olha. Eu tenho sombra, que essa lateral é escura. Luz, sombra, luz. Então, se você seguir essa regrinha, você consegue pintar uma folha facilmente. E vem no preenchimento. O diluente me ajuda a essa pincelada aqui, ó. Mesclar e o pincel corre com mais facilidade. Então, olha, do outro lado, se aqui está escuro, então eu vou descer com luz, com um tom mais claro, olha. E aqui, eu posso mesclar sempre o amarelo-limão com o verde-pistache. Fiz o preenchimento. E aí, eu faço isso em todas as folhas. Aí, eu volto e vou acentuar tanto a minha sombra quanto a minha luz. Então, para acentuar a sombra, eu vou usar o verde-pântano, olha. É o processo que está aqui. Aonde está a sombra, eu vou acentuar essa sombra com o verde-pântano. Porém, quando eu estou fazendo isso, eu vou com cuidado. Eu não preciso de muita tinta. É simplesmente para acentuar mesmo. E vou intensificar a luz, que a gente fala o máximo de luz, com o branco, aonde está claro, olha. Então, eu venho com o branco e estico esse branco também, sempre no sentido da folha. Do outro lado, também eu não tenho luz. Então, também vou intensificar com o branco. Sempre passa a tinta e vem varrendo. Então, isso aqui... Nos dá a sensação que não precisa ser tão perfeito como a pintura em madeira. Então, para quem está começando, talvez seja mais fácil. É verdade, Doutor. Eu até brinco com o pessoal hoje, por causa da madeira. Eu falo que o tecido é para homem, porque é uma coisa mais rústica. Você coloca a força. Ah, Luciano, você manda muito bem aqui. Não tem nada disso aí, hein? E a madeira, eu falo que é para as mulheres, porque requer uma delicadeza que a mulher tem por si só, né? E ó! E aí, eu tecido, não, eu esfrego. Então, agora vamos na hortência. Eu usei três tons de hortência ali, mas o processo é igualzinho. Então, a primeira coisa em casa, olha. Quando você for pintar uma hortência, você tem que escolher, no mínimo, três tonalidades. Um tom claro, que aqui eu estou usando a hortência, um médio, que é o azul cobalto, e um escuro, que é o azul marinho. Se for um rosa, um rosa claro, um rosa médio, um rosa escuro. Se for um lilás, o mesmo procedimento. E aí, faço aquela situação também. Um pouquinho de diluente, que facilita a pincelada. E eu vou usar o próprio pintar também para preencher. E aí, sempre a parte de baixo, eu começo com o escuro. Preenchendo. Quando eu falei assim, que você tem que escolher antes, tem um motivo. Eu não posso fazer isso e aí começar com a cor e depois pensar, ah, não era essa a cor. Não, eu preciso que as cores já estejam disponíveis, para que eu possa mesclar uma com a outra. E conforme eu vou subindo, eu vou trocando as tonalidades, olha. Agora, eu venho com o azul cobalto. E vou preenchendo. Nossa, professora, é um borrão. É um borrão a princípio, porque depois vamos fazer as florzinhas aqui em cima. E a ponta vai ser mais clara com o azul hortêncio. Olha só. Se tratando de uma hortêncio, eu também não preciso ficar alisando muito. Porque ela é um amaranhado de pétalas, né? Uma pétala em cima da outra, uma florzinha grudada na outra. Então, também não preciso ficar alisando. Então, agora vamos para a florzinha. Fiz o fundo, eu vou para a florzinha. Eu preciso, pessoal, que esse fundo ainda esteja úmido, para que eu consiga fazer as florzinhas em cima desse úmido. E aí, eu vou usar um pincelzinho chato, normal, tradicional lá do tecido, e vou para a florzinha. Como eu estou numa região de luz, eu vou direto com o branco. Olha só. Pego a tinta, tinta para cima, e aí é uma pincelada. Olha só. Vou fazer. Imaginem que você tem um ponto. Esse ponto é onde irá encontrar suas pétalas. Então, você vem, desce a primeira pétala, a segunda pétala, a terceira pétala. E aí, eu venho aqui e faço as duas pétalas viradas complementares. O que eu não posso fazer? Geralmente, as pessoas começam a primeira e fazem a carreirinha igualzinha. Não, lembra que eu falei que é uma amaranhada? Então, eu mudo a direção, olha. Ó. Vou mudar a direção. E vou complementando. Elas não precisam ficar todas na mesma direção. Porque elas nascem de posições diferentes, ó. E aí, eu vou complementando. Vou enchendo os meus espaços, ó. É importante depois o retoque. Porque esse branco vai sumir por estar úmido. E aí, vocês vão retocando aonde vocês colocaram. Lembre-se que eu penso num ponto inicial aqui, ó. Como se tivesse um pontinho aqui, ó. Faço umas pétalas de saída aqui, ó. Eu posso ter que fazer umas pétalas assim, sozinhas, de saída. Pra entender que elas estão lá embaixo. E aí, eu vou no processo de novo, ó. Um, dois, três. Vocês percebem que eu dou a pincelada pensando naquele pontinho lá. E aí, eu faço o complemento de pétalas aqui embaixo, ó. Aí, qual é o segredo aqui? Conforme eu vou me aproximando do tom escuro, eu vou mudar pra cor mais clara que eu escolhi anteriormente. Porque eu não posso ter um branco em cima de um azul marinho, porque a gente diz que fica uma pintura regalada, intensa demais, porque eu não tive transição de cor. Então, aí, conforme eu vou descendo pro escuro, eu vou colocando a outra tonalidade. O cuidado é, não façam carreirinhas, viu, pessoal? Isso é o mais comum na pintura de hortências. Carreirinhas de cores. Ó, posso tirar umas pétalas pra fora. E vou preenchendo. Aonde tá claro, me permite usar diretamente o branco, ó. Posso fazer uma florzinha inteira? Posso, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. São cinco pétalas. Tem hortência que tem quatro pétalas. Só tem que tomar cuidado de não fazer um catavento. Que o catavento também dá uma impressão estranha pra flor. E aí, eu vou encaixando as demais flores aqui, ó. E aí, eu fui numa feira de flores, e eu achava que o miolinho da flor era amarelo. E não é amarelo. É o tom mais escuro da própria flor. Então, eu pego o azul marinho, pode ser o fundinho do pincel ou o filete, e faço aqui, ó, como um triângulo. Tá? E as que possuem um tom amarelado, não é um amarelo vivo, forte. Seria um amarelo ocre. E aí, eu venho com ocre, e coloco esse ocre no meio. Tá? Não é amarelo ouro, não é um amarelo limão, é um amarelo mais fechado. Então, eu vi a flor propriamente, porque eu colocava todas as minhas com amarelo ouro. Então, é um triângulo, do tom mais escuro, que no caso foi o marinho, e depois o ocre em cima. Ok? Importante. Pode secar, pode até acelerar pro secador, mas volta e retoca novamente as flores. Olha aí, o Luciano Menezes deu um show! Cadê as palmas do Luciano Menezes? Agradecendo demais aqui ao Luciano Menezes. E aí, o que é que você envide? Eu vou te amo!